Em nome de Fundação Cultural do Estado do Pará, William Reis na área novamente com sua equipe combate pra fazer o som pesado pra vocês, menino, meu baixista, especialmente do Maranhão, tá aqui com a gente. É nóis! Solta, bebê! Sim! Seqüência de botadona na rabada, essas malvadas Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser pá, 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 pá nessas malvadas Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser pá, 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 pá nessas malvadas Willa Reis Forro ao combate Lucas Bass Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gosta da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gosta Seqüência de botadona na rabada, essas malvadas Seqüência de botadona na rabada, essas malvadas Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser pá, 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 pá nessas malvadas Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser pá, 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 pá nessas malvadas Quer saber se o papai tem um macete Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a tua pergunta Vai virar, tá na parte da frente da bolsa, bebê E quer saber se o papai tem um macete Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu não ponha essa parte aberta, bebê, a parte aberta Vai virar de costa pra eu avaliar Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Que gloriosa! Quer saber se o papai tem um macete Se tem chance, porque tem muito interesse Se diz que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Quer saber se o papai tem um macete Quer saber se o papai tem um macete Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Sembra, reis, corroma com a arte Eu disse, eras amiguinhas Tão com o corpinho na mão Eras amiguinhas Tão com o corpinho na mão Obedecendo a voz do sapatão Obedecendo a voz do paredão Beleza amiguinhas Tão com o corpinho na mão Eras amiguinhas Tão com o corpinho na mão Obedecendo a voz do paredão Obedecendo a voz do paredão Chão, 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 chão O Ilha Reis mandou no chão, 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 chão O Ilha Reis Agora o que esquentou, agora eu quero ver O circo pega fogo quando as novinhas descer O clima esquentou, agora eu quero ver O circo pega fogo quando as novinhas descer Descer, 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 desce, desce O Ilha Reis mandou descer Desce, 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 desce O Ilha Reis mandou descer Escutou, Israel? Então, tá do mesmo jeito? Elas amiguinhas tão com o copinho na mão Elas amiguinhas tão com o copinho na mão Obedecendo a voz do paredão Obedecendo a voz do paredão Elas amiguinhas tão com o copinho na mão Elas amiguinhas tão com o copinho na mão Obedecendo a voz do paredão A voz do paredão Chão, 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 chão O Ilha Reis mandou no chão Chão, 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 chão O Ilha Reis O clima esquentou, agora eu quero ver O circo pega fogo quando as novinhas descer O circo pega fogo quando as novinhas descer Descendo, 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 descendo O Ilha Reis mandou descer Desce, 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 desce O Ilha Reis mandou descer Sucesso, papai Especialmente pra todas elas fiz esse rite Só pra ver elas descendo Descendo, descendo Chão novinha No chão novinha No chão novinha Safadinha mais novinha Joga o bumbum pra trás Pra trás Pra trás Joga o bumbum pra trás Pra trás Pra trás Joga a rapa pra trás Pra trás Pra trás Joga o bumbum pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Tchou, 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 tchou Especialmente pra todas elas fiz esse rit Só pra ver elas descendo, descendo, descendo Chão novinha Do chão novinha Do chão novinha Do chão novinha, novinha Joga o bumbum pra trás, pra trás Joga o bumbum pra trás, pra trás, pra trás Joga a rapa pra trás, pra trás, pra trás Joga o bumbum pra trás Sucesso e a rei Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade, bebê É covardia, é sacanagem Sabe que eu não resisto Tô bom pra ficar contigo Meu ponto fraco é sua vozinha no ouvido Vai beber Me pede pra fazer Aquelas parada louca que eu faço com você Aquelas parada louca que eu faço com você E vai beber Me pede pra fazer Aquelas parada louca que eu faço com você Aquelas parada louca que eu faço Não tem dia Não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Chama a bebezinha, é só chamar papai Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade, bebê É covardia, é sacanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é sua vozinha no meu rio E vai beber Me pede pra fazer Aquelas parada louca que eu faço com você Aquelas parada louca que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas parada louca que eu faço com você Aquelas parada louca que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas parada louca que eu faço com você Aquelas parada louca que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas parada louca que eu faço com você Aquelas parada louca que eu faço com você Israel, bebê Vamos que vamos Em nome de Fundação Cultural do Estado do Pará Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Não tinha Mexer no coração que tá quieto Pra brincar Pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça Aí me beijou É só sua presença, pai Só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração Que tá quieto Pra brincar Pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Não quero mais namorar Não quero mais namorar Não quero mais namorar Tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex Vou fazer com o atual Ela vai ganhar no tchau Como presente Agora a minhaitsa Nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo de Swing Não quero mais namorar Tá chegando o carnaval Igual fiz com minha ex Beleza? Vou fazer com o atual Ela vai ganhar um tchau Toma um presente, Dina Agora é sarra, 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 sarra Sucesso, Willa Reis E eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da putaria, que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer botar A gente nunca tem que andar, mas a minha só quer botar A gente nunca tem que andar, mas a minha só quer botar E a minha só quer botar Não vale nada A gente nunca tem que andar, mas a minha só quer botar E eu me apaixonei pela mulher certa É o William Reis E eu me apaixonei Que gosta da putaria Que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem... Agora tá passando o filme na cabeça dele, é? Porra, é aí, é? É contenta, é minha contenta Que não vale nada Cê tá mal, cê tá mal, cê tá mal Cê tá mal, cê tá mal, cê tá mal Cê tá mal, cê tá mal, cê tá mal Cê tá mal, cê tá mal, cê tá mal Ó, combate E ela me falou que quer rei de bebida Quer pala pra ficar na vista Vale beber, pego uma balinha Vem com o papaizinho, é cheio de bovinha Ela me falou que quer rei de bebida Quer pala pra ficar na vista Vale beber, pego uma balinha Com o ira esta, cheio de novinha Clube 1, onde acontecia festa Ela me chamou de canto, o ira vem Vê se pode, vê se pode Novinha rebolando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode Novinha rebolando em cima do camarote Vê se pode, bebezinha, vê se pode O papaizinho Novinha rebolando, tá chamando o ira reis Vê se pode, vê se pode Novinha rebolando em cima do camarote O ira reis Ela me falou que quer rei de bebida Bala pra ficar na liga Na liga Eu falei bebê, toma uma balinha Vem com o ira reis, tá cheio de novinha Ela me falou que quer rei de bebida Quer pala pra ficar na brisa Eu falei bebê, toma uma balinha Vem com o ira reis, tá cheio de novinha Lá no Clube 1, onde acontecia festa Ela me chamou de canto, o ira vem Vê se pode, vê se pode Novinha rebolando em cima do camarote Vê se pode Olha a novinha rebolando, requebrando Vai, vê se pode A novinha rebolando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode Novinha rebolando em cima do camarote Isso aí é um bebê Menina debojada, pronta, pronta pro combate Se teu cabelo não bate na bunda Minha mão bate Bate, bate 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 Pra ser cobiçada ela faz coisas absurdas Ser cobiçada ela faz coisas absurdas Balance o pé, joga a bunda, balance o pé Joga a bunda, balança o peito Se teu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, bate, bate Minha mão bate, bate Swing aí, bebê E aqui Menininha debochada, pronta pro abate Menina debochada, pronta pro combate Se teu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, bate, bate 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 E pra ser cobiçada ela faz coisas absurdas Balança o peito, joga a bunda, balança o peito Joga a bunda, balança o peito Não bate na bunda Minha mão bate, bate, bate Minha mão bate, bate, bate Minha mão bate Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Viajando o movimento Na hora na minha mente passa o porra De repente imaginei tudo por dentro Tu não me arra da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura Deve ser a cura Mas ninguém é pro meu Pode swing, twirlha, lente Só precisa a mó pressão Vapo, vapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, que desão Vai com calma meu coração Sucesso! Deixa ela! Aqui é vagabundo sorienta A banda do Ilha Reis Deixa ela passar Tem câmera letra Aqui é vagabundo sorienta A banda do Ilha Reis Que do mundo O suíde desse cara tem momento, tem momento Suílo! Quando vi aquela bunda passando na minha frente Viajando o movimento Na hora na minha mente fica com esporro De repente imaginei tudo por dentro Tu não me arra da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura Nem deve ser cura Mas ninguém é pro mesmo Olha o suíde do Ilha Reis Uma princesa, mó pressão Vapo, vapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, que desão Vai com calma meu coração Deixa ela passar Em câmera lenta Onde é vagabundo sorienta A banda do Ilha Reis Todo mundo comenta O suíde desse cara tem momento É o suíde do Ilha Reis Deixa ela passar Em câmera lenta É vagabundo sorienta A banda do Ilha Reis Todo mundo comenta Esse cara tem momento Esse cara tem momento É, papai Deu meia noite e eu sumi O couro tá comendo Ei, a noite e eu sumi O couro tá comendo Geraltão, vamos, vamos Fudendo 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 Quando ela gemendo, eu canto, ela gemendo Quando ela gemendo, aí bebezinha Saí pra uma balada, só pra curtir de boa Tinha mulher só branca, pense numa farra boa Do nada eu comecei a mistar uma novinha Levei ela pro canto, só pra dar uma sarradinha Eu soube que a galera, tava todo mundo doido Onde é que o milha tá, hein? Sumiu de boa Meia noite eu sumi, o coro tá com medo Meia noite eu sumi Meia noite eu sumi, o coro tá com medo Servo com o corno Meia fundendo, fundendo, fundendo Meia fundendo, fundendo, fundendo Meia fundendo Caducando ela gemendo Caducando ela gemendo Ai, ai, ai Meia fundendo, fundendo, fundendo Obrigado, gente. A gente e o Ilha Reis vão ao combate para vocês sempre. Tamo junto.